Digestão de proteínas e absorção de aminoácidos são cruciais para um estado de nutrição proteico-otimizado. O que eu quero dizer com isso? Eu posso estar ingerindo a proteína certa, mas se eu não tenho enzimas estomacais suficientes, como no caso do ácido clorídico, para poder digerir a proteína, essa proteína vai acabar saindo nas fezes. Eu não vou ter nenhuma vantagem de estar ingerindo. O processo não é só ingestão. Ingestão é parte do processo. Para fazer a absorção, eu preciso de fazer a digestão. Eu tenho que fazer a ingestão, a digestão, a absorção. Estou aqui. Eu estou ingerindo a proteína certa ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou ingerindo a quantidade suficiente de proteína ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa ingestão vai ter que ser digerida. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes proteína ingerida à noite é complicado, porque não é uma hora que o seu estômago está bom para trabalhar. Uma coisa é você comer uma feijoada ao meio-dia, outra coisa é você ingerir uma feijoada à meia-noite. Não é a hora do estômago estar sobrecarregado. Então, menos proteínas da carne, da feijoada vai ser absorvida, porque você comeu lá à meia-noite ao invés de comer meio-dia. Então, a digestão é importante. A absorção é importante. Se eu tenho uma síndrome má-absortiva, pode ser que eu digire e não absorva. E se eu absorver, não acabou ainda não. Eu tenho que utilizar. Eu preciso de um transporte e uma distribuição daqueles aminoácidos, e aí eu vou utilizar na forma anabólica ou catabólica, eu vou fazer um anabolismo, pegar esses aminoácidos, fazer novas proteínas e renovar minhas proteínas que estão velhas, ou eu simplesmente não vou utilizar e vou fazer uma excreção. E é o fígado e os rins que vão sobrecarregar. Então, se eu ingerir proteína demasiado, eu estou sobrecarregando o meu sistema, eu estou sobrecarregando o meu fígado, eu estou sobrecarregando os meus rins. Então, aqui eu vou lhe dar uma ideia melhor.